Continuamos em volta de um processo pouco transparente. Eu queria só deixar uma pergunta para ter uma resposta de modo muito claro. A senhora vice-presidente da bancada parlamentar da Unida disse publicamente num debate que não era importante. Não era importante porque era apenas um elemento de troca e de negociação por causa da questão da CNE. O que não era importante agora? Não era importante a questão da contabilização dos votos no município por causa da transparência eleitoral. Tendo ela dito isto, a minha questão era o que o presidente da Unida vai dizer em relação a isso. A segunda questão dentro deste tópico se pode o presidente da Unida confirmar, informar os nossos co-cidadãos que os resultados que saem da mesa da Assembleia de Corpos e que são transcritos numa ata são assinados pelos fiscais de todos os partidos e que são esses mesmos resultados que são transmitidos à CNE. Ou seja, os resultados que a CNE recebe são os mesmos resultados que a Unida vai receber no momento do voto. E também confirmar que para a questão da transparência eleitoral foi proposta da oposição durante a discussão da lei eleitoral foi proposta da oposição que o Estado financiasse a presença de fiscais nas mesmas de voto. E isso foi uma proposta que foi aceita, foi aprovada para garantir exatamente a questão da transparência. É preciso dizer isso às pessoas para que saibam. Outra questão tem a ver com a promoção da violência. E também faço uma pergunta muito clara porque não temos muito tempo. se é mera coincidência pode ser mera coincidência mas eu gostaria de ouvir do Sr. Presidente da Unida alguns meses antes alguns meses antes militantes e dirigentes municipais da Unida não é? Prometeram queimar autocarros e bens públicos Prometeram antes de janeiro de 2021 e aqui é o caso específico do Luther King porque houve aqui alguém que perguntou sobre a prisão do Luther King não é? E o Sr. Luther King que é militar então assumido é da Unida é mobilizador e tudo mais prometeu fazer queimar autocarros na via pública em janeiro de 2022 aconteceu autocarros queimados eu queria só saber se para o presidente da Unida isto foi uma mera coincidência ou eventualmente deve a polícia os tribunais devem esclarecer investigar para perceber se isso tem a ver lá e se neste sentido concordar que a justiça deve fazer o seu papel se ainda assim acha que é uma violação dos direitos humanos o Sr. Luther King está neste momento a responder por essas ameaças que ele fez publicamente eu depois vou mandar aqui com os nossos amigos da base vou mandar pronunciamentos públicos e que depois foram apoiados por membros da comissão política da Unida também há imagens também há um exército perguntas não acabou tem que estar tem que estar eu sei eu sei eu sei eu sei vai vai venha lá a pergunta venha uma última pergunta porque não temos assim muito de ver em relação em relação vamos com a diáspora é o seguinte pronto o geral disse aqui que faltou questões meios técnicos e meios humanos e eventualmente vontade de se fazer o registro em todos os países da diáspora a minha pergunta é se tem noção se sabe porque que naqueles países onde houve meios técnicos e recursos humanos para fazer o registro eleitoral se sabe porque que por exemplo em países onde temos nove mil angolanos porque que apenas mil fizeram o seu o seu registro eleitoral e se entre os vários fatores que apontou nomeadamente meios humanos recursos tecnológicos se também aceita que o discurso da fraude eleitoral que a Unita diz antecipadamente que há fraude se também aceita que isso desmobilizou os angolanos para ir a fazer o seu registro e eu estou-lhe a perguntar isso em geral porque o o Tende o Tende o Tende o Tende em tela disse que não vai votar não vai registrar porque pronto não sente-se por lá todos exatamente por causa do discurso da fraude eu gostava de saber se aceita e lê mais coisa não se não disparem um dos fatores é dizer que as eleições são eleições fraudulentas acabou vamos ter que outras questões mas certamente nós vamos ter que o debate estar aí vamos ter que votar aí e vou aproveitar para colocar lá outras questões ao engenheiro Adalberto da Costa Júnior muito obrigado e um abraço as respostas cabe ao engenheiro para responder por favor acho que sim olha bem eu antes de mais eu antes de mais devo agradecer Agostinho Vandunek o meu digníssimo Agosto Agostinho Agosto Agosto bom dizer que eu agradeço as perguntas que me colocou porque essas perguntas ajudam bastante a esclarecer muita coisa e trazem o contraditório que é algo absolutamente necessário para estes espaços de participação há quem pense que estas participações têm um sentido apenas de nós para ali têm sentidos duplos recebem o livro que eu confesso que ainda bem que conseguiu exprimir inclusive aquilo que tem sido aqui um certo posicionamento público do posicionamento público com a diferença de que depois nós não temos voz e hoje eu tenho voz ainda bem que me colocou estas perguntas bom começo de forma muito concreta isso é a continuidade isso é a continuidade do parlamento temos tido debates democráticos no parlamento todos nós vou brincar um bocadinho com o meu amigo que talvez não tenha alguns dados de informação os debates no parlamento são tão democráticos tão democráticos que já ocorreu que quando não convinha não convinha ao MPLA a determinado debate a televisão foi cortada não houve transmissão direta e foi retomado apenas quando o debate que não importava terminou são factos de Angola talvez não saiba esse por menor mas eu vou as suas perguntas de forma muito concreta será coincidência posso responder posso responder posso responder não sei pode ser 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 será coincidência segundo a expressão do nosso amigo a ocorrência da violência atribuída ao jovem Luther King anteriormente segundo ele manifestada por ele e segundo ele também colocou o primeiro como dirigente da UNITA o Luther King é um jovem que é militante assumiu-se como tal e eu vou acreditar que sim não tenho convivência para sabê-lo no todo e que tem feito intervenção bastante forte nas redes sociais os dados que eu consegui ter e consegui os ter acompanhando com alguma cautela é que este jovem que está preso foi responsabilizado por atos que ele diz que não esteve presente e um facto desta realidade tem a ver mesmo com a minha própria imagem no dia em que houve os incidentes do Benfica colocaram a imagem do Luther King e o Adalberto como o mandante do Luther King portanto vejam lá a facilidade com que se funciona no âmbito da justiça em Angola e não me deram voz e pelos vistos também não deram voz ao jovem porque não o foram ouvir e isto passou para todo o país eu penso que um cidadão do género do senhor Augusto Vandone não defende claramente este tipo de posicionamento criminoso absolutamente desrespeitador da lei como uma questão normal segundo lugar eu sei que este jovem está preso e os seus amigos a sua família diz que as suas declarações foram tiradas do contexto aquelas suas páginas da internet foram alvo de montagens e aquilo que está a ser tornado público não é efetivamente tudo aquilo que eu disse mas eu vou mais longe o facto de um militante perguntou agora vai me deixar responder até o fim vai me deixar responder até o fim é muito estranho que eu tenha ouvido aqui que os atos de alguém que tem cartão de um partido sejam imputáveis ao partido significa que se o MPLA tiver um criminoso que fez um crime então nós vamos dizer que os membros do MPLA são criminosos é meu bom amigo eu não alinho neste tipo de discursos nem neste tipo de lógicas contrárias eu vou continuar a responder a sua pergunta porque fez-me perguntas e eu deixei de perguntar no todo não, não eu vou continuar a responder e vou lhe dizer que a manipulação é algo que nós conhecemos bem e ainda bem que estamos num critério de um programa que nos dá voz porque esta voz permite dizer que eu ouvi aqui coisas gravíssimas dirigentes da UNITA que apoiaram a violência não existe nenhum dirigente da UNITA que apoiou a violência e não existe e meu amigo que é um cidadão leva as provas aos tribunais os tribunais estão ali abertos é uma manipulação perigosa de um ambiente que se pretende desanuviado e que não tira daqui o contexto de que se existisse efetivamente isto é criticável e deve ser completamente condenável mas não existe mesmo como não existiu militantes a dizer que iam queimar autocarros é falso completo eu fiquei muito feliz que tenha trazido aqui aquilo que a televisão faz o nosso amigo Vandunen demonstrou aqui com a diferença de que tem em voz o presidente da UNITA está presente aquilo que todos os dias os órgãos públicos de comunicação fazem os órgãos intoxicam as mentes das pessoas não usam o contraditório não usam a pluralidade usam um discurso muito irresponsável eu ouvi isto de dirigentes também devo dizer mas depois não há uma prova não há coisa nenhuma e eu vou dizer ao meu amigo um outro dado os incidentes de Sanzapombo levaram a que a polícia e os tribunais tivessem colocado nas cadeias uma série de ativistas cívicos membros da UNITA e ninguém do MPLA e eu tenho imagens com membros do MPLA correr atrás dos outros também com pedras com paus a fazerem desacatos mas de facto o problema de Angola é que a partidarização das instituições está-nos a danificar o ambiente social está-nos a danificar o ambiente político eu não sou apologista deste tipo de comportamentos então eu vou dizer definitivamente que é mentira que existisse ligação entre o ONU entre o facto daquela violência e qualquer instrução não existe nenhum dirigente da UNITA que incentivou não existe nenhum dirigente da UNITA que ilugiou não existe nenhum dirigente da UNITA que apoiou é profundamente falso portanto estou-lhe a responder as suas questões não falo em voz do Luter porque não sou o próximo no todo penso é que se lhe serve de ser dada direito à justiça direito a ser julgado com isenção eu vou continuar a responder as suas perguntas eu vou continuar a responder as suas perguntas a doutora weba nunca afirmou que a transparência não era importante e que a contagem não era importante a doutora weba tem afirmado exatamente o contrário a doutora weba faz palestras permanentes é uma das pessoas que mais luta para que haja reposição da contagem municipal e da contagem provincial é das pessoas que mais luta vou voltar a dizer deturpou completamente o seu posicionamento é muito interessante eu gostei muito da pergunta porque ela esclarece sobre o posicionamento aqui da imprensa não sei onde é que ouviu usa a doutora weba a dizer que a contagem não é importante e que não seja descontextualizada de uma gravação onde ela fez o contrário é bastante interventiva das pessoas que mais insistem na importância da contagem do escrutínio local da mais intervencionalista dentre nós todos portanto é absolutamente falsa a sua pergunta confirma resultados de os que eu fiz todos confirma o que? resultados de votos dados acima dos fiscais bom confirmo sim a lei diz que em cada assembleia existe as assembleias são constituídas por mesas de votos e em cada mesa os partidos têm direito a ter os seus delegados de lista e as atas com os resultados eleitorais são obrigatoriamente entregues uma cópia a cada delegado que representa cada partido político que lá esteja e em cada assembleia há a mesa número um que tem a responsabilidade de ter a ata síntese esta ata tem o resultado das mesas todas e esta ata é a ata mais importante de facto porque tem não apenas o resultado dessa própria mesa mas faz também o somatório e os resultados de todas as mesas da assembleia também esta cópia deve ser entregue a toda a gente e mais diz a lei também que deve ser fixada no sítio da assembleia onde ela funcionou deve ser afixada dos resultados foi um combate nosso muito forte aqui há um tempo atrás ora cumprindo estes pressupostos traz-se de facto um acréscimo de transparência sem dúvida cumprindo estes pressupostos entretanto é exatamente isso que nos diz que nós ainda temos condições também de poder fazer um controle adequado dos resultados mas eu conto aqui uma pequena história engraçada que aconteceu nas eleições anteriores houve muita gente que esteve nas mesas de voto e nas assembleias e de regresso a sede do seu partido para elevar a ata foi preso houve operações direcionadas à prisão dos membros das mesas e das assembleias de voto para não poderem chegar com estes documentos apareceram dois dias depois três dias depois são elementos que nós todos conhecemos e que gostaríamos de através destes debates evitar que se repitam de novo portanto a sua pergunta foi muito útil porque permite também uma abrangência de esclarecimentos e de facto quem me dera que a nossa televisão pública proporcione o contraditório a oportunidade de ouvir a UNITA e não fazer como aquilo que nós temos assistido e parece-me que o tempo mudou foi-me dito que daqui para frente isso não ia mais ocorrer e que o contraditório estava retomado ok vamos esquecer um pouco que foi violado no passado mas vamos esperar que de um tempo de umas semanas aqui à frente nós possamos ter de facto uma comunicação social pública comprometida com a deontologia do jornalista porque nós sabemos que o problema não é dos jornalistas é dos mandantes dos jornalistas que de facto têm criado dificuldades de uma isenção na comunicação mas foi uma forma de terminar comum eu estarei cá disponível para a altura em que nos quiserem e pretenderem fazer regressar e portanto mais uma vez agradecer a oportunidade que nos foi concedida muitíssimo obrigado senhor engenheiro Adalberto vamos respeitar o engenheiro já acabou de dizer que tem compromissos e ele prometeu regressar aqui nesse palco aqui na nossa plataforma e confirmou também a presença e a resposta sim da unidade de participar dentro da unidade de participar de um debate com o presidente do Enfelais já não vamos já não vamos a tempo a vaga apenas pedir desculpa a todos que não puder eu acho que há uma pergunta importante para vocês na diáspora para responder há uma pergunta que é importante para vocês aí na diáspora para responder a gente na diáspora aí ele está falando legal é uma pergunta para quem está na diáspora senhor Agostinho vamos fechar vamos voltar vai ter a oportunidade a gente dessa plataforma para poder falar dar a sua a posição do seu partido hoje o nosso convidado de hoje é o engenheiro Adalberto Costa Júnior vamos respeitar por favor e fechar há bastante de todos para todos que não conseguiram entrar tivemos 1656 pessoas que viram não 188 pessoas que participaram 113 comentários e 200 e